Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou mostrar uma surpresa ótima que me aconteceu Totalmente fora de época Essa planta resolveu me presentear com uma haste Esse daqui É o Dendrobium Tirsiflorum Geralmente ele só flora no final do ano Em outubro e novembro E esse meu decidiu dar uma flor agora Uma coisa interessante dessa planta É que ela floresce por debaixo das folhas Eu creio Que já dá pra ver Aqui, ó Tô até com medo de mexer É a primeira vez Que ele flore comigo Mas ele já floresceu, ó Aqui já deu o cacho Onde ele tá com flor já deu o cacho Aqui, ó Mais em cima Isso é uma agradável surpresa, né? Eu vou tentar Aí, ó Olha que lindo! Então é isso É só pra Pro canal não ficar desatualizado Tá? É Vou fazer só esse videozinho rapidinho Quero agradecer a todos Que estão me seguindo no YouTube A todos que estão seguindo a minha página no Facebook Não tem nem palavras pra expressar o tanto que eu estou contente E é claro Elas também ficam contentes porque o centro da atenção é elas Então Um grande abraço a todos E em breve vai vir mais vídeos aí Estamos Nos profissionalizando melhor, né? Aqui Uma estrutura um pouco melhor E em breve vai ter um vídeo novo E é claro Quando abrir Eu vou Postar Ok? Então é isso Muito obrigado a todos Até mais Tchau, tchau!